Olá amigos, é um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês no primeiro programa do ano de 2010, desta vez gravado no cenário oficial do programa Visão de Mercado. No ano passado nós tivemos um ano muito especial, onde a nossa participação foi assistida por muitas pessoas que nos enviaram feedbacks importantes, e-mails, telefonemas, nos parabenizando da importância das nossas mensagens, das nossas dicas no programa Visão de Mercado. E hoje eu quero falar um pouco do tema educação. Embora eu seja um autodidata, eu amo aprender. Estou sempre participando dos mais importantes congressos, estando reunido com os maiores pensadores da atualidade, nos melhores congressos do mundo. E se eu faço questão, também faço parte do Consul, o Conselho Universitário da Universidade, da Univem de Marília, aonde eu tenho ali grandes amigos. Quero mandar um abraço a todos eles. Educação. Nós temos um país maravilhoso, um país que emerge como uma grande potência, um país com muitas riquezas, muitos recursos naturais, de um povo muito criativo, festivo, inovador, empreendedores, ou seja, temos muitas riquezas no Brasil, sem dúvida nenhuma. Somos também um povo generoso, um povo solidário. Um exemplo disso é o assistencialismo, que está por todas as partes, não só através do governo, mas através das empresas, das instituições. Nós vemos o assistencialismo por todas as partes, fruto de um povo amoroso que somos, de um povo solidário, generoso que somos. Mas também temos muitos outros problemas sérios, problemas com a violência, com as drogas, problemas com as famílias sendo degradadas, temos problemas sérios, e que, ao meu ver, só serão resolvidos com a educação. E quando nós falamos em educação, logo nos vem à mente o quê? A educação acadêmica, a educação escolar. E não é bem assim, porque, ao meu ver, educação começa desde que nascemos. Por isso, educação se começa em casa, com pais presentes, pais que desenvolvem, pais que estimulam os seus filhos, não só no afeto, não só no carinho, mas também que gerem estímulos intelectuais, o acompanhamento escolar, das notas, enfim, pais de fato presentes. Pais que sabem dosar o carinho com o corinho. Eu me lembro quando eu participava das reuniões de pais e mestres, na época em que meus filhos estavam no estudo fundamental, e os diretores de escola sempre diziam, os pais que deveriam estar participando destas reuniões, infelizmente, não estão. Vêm os pais que não precisam. Muito bem. Em segundo lugar, eu destaco aqui, a importância também da orientação espiritual. Porque educação não é só intelectual. Educação é orientação espiritual. É o desenvolvimento intelectual, sim. Assim como o desenvolvimento emocional. E, infelizmente, o maior problema da humanidade hoje é a ignorância emocional. Por isso, nós precisamos desenvolver aí o autoconhecimento. Que isso já daria um outro tema, sem dúvida nenhuma. Não quero falar agora tanto do tema autoconhecimento. Quero falar de uma forma abrangente a respeito da educação. Porque eu acredito, sim, que é através da educação que nós vamos conseguir ser uma grande potência. Porque, assim, nós poderemos diminuir os problemas sociais que temos hoje. Os problemas como as drogas, os problemas como a violência, como a pobreza, a desigualdade social. Capacitando-nos para podermos ter uma melhor ocupação nas empresas. Ou seja, nos desenvolver como profissional em tudo. Eu acredito que a educação é, sem dúvida nenhuma, a solução. Pense nisso. E até domingo que vem. Assista no próximo domingo a segunda reportagem da Coro Moda 2010. E o programa de hoje você pode ver através de nossos reprises pelo canal 9 de Marília. E também através de nosso site visãodemercado.com.br. O nosso e-mail para uma sugestão de matéria contato arroba visãodemercado.com.br. A todos vocês um bom domingo e até a próxima semana. Visão de mercado com Rogério Cabral oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Casa Sol A família da construção Quality Hotel Sun Valley Onde o conforto se une à praticidade moderna Alugue um carro na Unidas Os melhores quilômetros de sua vida Sezon A sua concessionária Renault para Marília e região 93 eletrônicos Tudo em informática e eletrônica Binoforte A marca forte em esquadrias